A promessa de Donald Trump de taxação ao comércio internacional em 10% sobre os produtos importados pode afetar as exportações brasileiras, mas há alguns setores da indústria nacional que não acreditam num impacto negativo. A confiança vem da parceria de longa data entre os dois países, Estados Unidos e Brasil e também da política industrial brasileira. A reportagem é de Danilo Moriterno. Os setores da economia brasileira já avaliam os impactos do retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca. A indústria especialmente fica de olho. O gigante norte-americano é o principal destino para as exportações manufaturadas do Brasil. Somente no ano passado, essas vendas ficaram na casa de 30 bilhões de dólares. Durante a sua campanha para a presidência, Donald Trump sinalizou que, caso eleito, poderia impor tarifas de ao menos 10% para todos os produtos importados pelos Estados Unidos, o que incluiria os itens comercializados pelo setor. Apesar disso, o presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Federação das Indústrias e Indústrias do Rio de Janeiro, Rodrigo Santiago não acredita que o resultado das eleições irá ter impacto nas trocas comerciais entre os países. Os Estados Unidos é um parceiro comercial sólido do Brasil e que essa relação independe de governo. Na verdade, até nos últimos oito anos, pegando até a última gestão Trump e a gestão Biden, é de que nós tivemos um crescimento contínuo do comércio bilateral, obviamente tirando aí o efeito pandemia. Mesmo confiante de que as relações permanecerão firmes no segundo mandato de Trump, o representante indica que o setor seguirá acompanhando os movimentos do mandatário. Mas assim como os Estados Unidos e muitos outros países do mundo estão pensando maneiras de incentivar as suas indústrias locais, nós também estamos pensando na nossa maneira de pensar a indústria, e nós temos hoje uma nova política industrial que fortalece a indústria brasileira. Então é muito natural que eles também possam pensar a deles. As relações são sólidas e devem ser baseadas nos acordos internacionais no respeito das regras de um comércio leal entre as partes.